Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Depois que me conheceu Já quis se mudar aqui pro interior Peguei os carros na garagem Pra andar de manga lá da marcha a dor O cabelo e o chanel do gato e o chapéu Achei a estela, a unha de gel Foi de cabana, agora foi trocado Foi um perfume com cheiro de mato E aquela cheira de bonitone Agora tá tocando A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Marcou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Marcou o vinho pra tomar cerveja O cabelo e o chanel do gato e o chapéu Agora tá tocando o gato Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Marcou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Marcou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Sabe quem chegou, Santa Terezinha? A boiadeira chegou a vender A patricinha virou boiadeira O que é aquilo que é que é? A padricinha virou boiadeira É aquilo que é que éyas Ó Já